Não, São Paulo, ninguém conhece São Paulo, entendeu? O cara que falar que conhece São Paulo ele é mentiroso, tá? A gente conhece alguns pontos de São Paulo, porque esses são os pontos mais interessantes para o turista, né? A gente tem que ter um assunto, é isso aí. Mas o cara que falar, não, eu conheço São Paulo todo, pode levar ele para o clube do mentiroso, que ele vai ser o... vai ter um título vitalício. É impossível. E é fácil lidar com a pessoa, vários tipos de pessoas diferentes? Não, é. Vai depender da cultura de cada um, né? Da educação que ele teve, né? Porque, você pega um cara grosso, você não vai se comparar com ele, porque senão vai ter um atrito, né? Mas às vezes você releva certas coisas, né? Agora, o que eu não admito é o gringo chegar aqui, como se fosse eu for para os Estados Unidos, tem que falar o quê? Que língua eu tenho que falar lá? Inglês, só que ele tem que falar português. O que eu ia deixar de falar para a boca? Ele, inglês, eu falei, não, mas aí ele falou português, eu disse, por quê? Quer dizer que se eu, entendeu, por exemplo, eu tenho que falar francês, por exemplo, é o... Não, você tem que ser lá, que dá a nossa nota, não, você vem de lá e quer dizer que a gente tem que ser lá, porque tinha uma pessoa só que você, né? E aí, como o cara não era um cara burro, ele entendeu, né? E aí, seguinte, à noite, chega uma certa hora, a gente dá uma filtragem, né? Você tem que ligar o... Esse aqui é o identificador, se o táxi está desocupado ou não, é acerto, porque eu já não acendo. O cara dá com a maçã, vai ir pedir a boca, se eu estiver numa Rio Branco, eu não vou parar. Ah, eu estou pedindo para, ah, quer dizer, não é discriminação, é prevenção. Casalzinho, hoje é um perigo, de amor, que lugar você pega. Ah, eu pedi uma balada em tal lugar. Aí pela conversa, você já percebe que o negócio é meio esquisito. Uma vez eu peguei um gaiato na vossa explorada, estava de tragado, né? Então eu não te nem pego, aí. Vamos ver o que dá. Aí o cara, eu acho que tinha bebido uma, mas vinha de um churrasco, uma namoradinha, que aí apareceu. Ah, é, o que a gente morre, ó? Em Osasco. E aí, irmão, eu digo, ó, beleza. Você é da área aqui, eu digo, não. Eu não sou da área, eu venho aqui pegar uma bagaça, as pessoas trabalham bem loucas, entendeu? E é o seguinte, se eu estou dando bem loucas, você não sabe se morreu, você está vivo. Aí o cara se apavorou, né? Eu digo, eu prefiro ver a mãe dos outros chorados que a minha, né? O cara pediu para descer ali, é, tem que estar muito gaiato. Olha, eu acho que você trabalha assim, vai ser um bom profissional, você tem que gostar do que está fazendo. Senão você vai maltratar os outros, né? E eu acho que ninguém tem nada a ver se você passou uma situação em que eu vou querer descarregar em cima de você, né? Então você tem que ter uma certa educação. Porque agora tem muitos que trabalham por obrigação. Maltrata o passageiro. Você vai para perto, os caras ficam até discursos. Opa, galera. Opa. Obrigada. Falou. O falso está ali, ó. Obrigada.